Hoje eu vou mostrar pra vocês como colocar o freio da corrente do motosserra E se você não sabia, com um simples supapo do motosserra que você dá por acidente ou simplesmente jogar ele numa mesa O freio vai travar e ele é feito pra isso mesmo Quando é algum supapo ele proteger você da corrente, parar de correr e acertar você aí ocorrer um acidente né Eu sei que tem muitas pessoas aí que quando quebra isso daí, simplesmente arranca tudo e joga fora Porque acha que não tem necessidade, mas eu já vi muitos acidentes muito feios Porque não tinha o freio na motosserra E pra facilitar a minha vida na hora de colocar essa mola aí, eu inventei essa ferramenta aí Que facilita muito, porque essa parte aí é uma das mais difíceis na hora da montagem Então dá uma olhadinha bem de como ela foi feita aí Simplesmente eu peguei uma chave de vela e fiz essa cavinha aí, ficou só o luxo, bota perfeitamente E uma curiosidade, caso você não sabia, esse sistema de segurança foi desenvolvido pela Steel e inventado pela Steel E hoje é um sistema obrigatório em todas as motosserras do mundo E se assistiu até aqui, curte, comente e compartilhe essa informação É nóis, valeu e até o próximo vídeo Tchau Tchau